Você não me coloca na parede não, que eu não sou... Como é que é o nome do namorado? André, ela é uma menina boa viu rapaz, dá valor viu Família boa e povo bom danado Nunca fui na casa dela não, porque eu sou lerdo e mentiroso Que eu prometi várias vezes, mas não fui Tem um rapaz que a gente vai chamar pra cantar aqui com a gente Agora, ele tem uma música que fala assim ó Essa aí mesmo Ele é lá de Londrina, Paraná Tem paranaense aí também ou não? Tem só arroz ali do Apucarana O Jefferson Moraes Jefferson Moraes, que foi ganhador do Iluminados lá do Faustão É um menino gente boa, canta muito Eu queria chamar ele pra cantar uma moda aqui, daquelas doida, aquelas dilurida mesmo Ô Jefferson, chega aí rapaz, cadê você? Escondido aqui Como é que é o refrão da música inteira? Aquela que eu cantei Gente, esse é o Jefferson Moraes, uma salva de palmas pra ele E aí Caldas, tudo bem galera? Tão demais Não sei se é verdade que você tá sofrendo Tá sofrendo também, certeza Ninguém sofre sozinho nesse mundo não Essa moda é muito bonita Boa demais Essa música foi gravada pelo Bruno Marroni, mas é de um cara super gente boa O que é que aquele é? Briga? Briga não gente! Coisa feia é essa aí, brigar Ó lá Se não for briga, alguém perdoa na roda O trem abriu na hora Abriu feio o negócio Faz isso não Tanto de gente tem que ficar brigando Vamos beber e beijar na boca que é melhor É muito melhor dançar com as moças Essa música é do Zé Henrique, do Zé Henrique Gabriel Deixa o menino cantar que ele rasga bonito o negócio Bora Segura uma dança Pode cantar que você é uma coisinha Bora Começa aí É animal É tão voraz Essa paixão Ei, me lembro É vendaval Me tira a paz Faz confusão Chega da medo Sabe o segredo Meu coração É sempre assim Sem avisar Me surpreendi Demais pra mim Quando sei lá Chega a ninguém Gente Me devora Me devora Leve o som A alma chora É inevitável Te amar assim Quantas vezes Chego não mais lá no fim É inevitável Quando é da paixão Se tento te esquecer Lá dentro do coração Fica surdo, fica mudo, fica cego É sempre assim, sem avisar Me surpreende Demais pra mim Quando, sei lá, chega e me rende Me devora, depois sobe É inevitável eu te amar assim Quantas vezes digo não mais tá no fim Sempre me entrego É inevitável o poder da paixão Se tento de esquecer lá dentro do coração Fica surdo, fica mudo, fica cego É inevitável te amar assim Não mais tá no fim Sempre me entrego É inevitável o poder da paixão Se tento de esquecer dentro do coração Fica surdo, fica mudo, fica cego Pede um tom aí, vamos cantar outro, filho Pede um tom, você sabe o tom? Dá um ré Hoje eu vim te procurar Eu vim falar do meu amor Timidez deixei pra trás Quero te dizer que eu Sofro muito sem você Coração tá em pedaços Com vontade de Quero ouvir vocês aí Porque saiu da minha Sozinho sem você Não tem saída Por quê? Vou deixar só a galera O que você não quer saber Do meu amor O quê? Diga Que dirige em faltar Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga Que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É pouco pra me convencer Corre o bom de novo E diga Que dirige em faltar Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga Se tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Vamos fazer mais um trechinho De alguma coisa aí Desse estilo aí Vamos? Puxa o seu Deixa eu te falar O cara deu 300 conto pra eu assinar Pra não admitir? Eu acho que não tem gente doida o suficiente Pra rasgar dinheiro Mas tem sim, viu gente? Tá aqui, ó Na minha frente Eu falei pra ele Deixa eu assinar só um Guarda 200, ó Não, quer que assine as três Eu tô bem tentado Eu tô bem tentado a levar essas três notas Depois eu vou embora Não vou olhar pra ele mais mesmo Daqui a pouco eu te devolvo Como é que é seu nome doidinho de casa de dinheiro? PJ Ó, você canta uma no show Que eu sempre vejo Que tá me adubrando uma onda Que fala assim, ó Não sei Dó Dó, dó É dó Talvez eu tenha sufocado o teu sentimento Não consegui sintonizar teu pensamento Sabendo que você queria arrancar de mim Me deixando assim Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? E apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Vou te amar Sou os apaixonados assim E vai me encontrar Alguém que você ame Comigo Que vai chorar Cada lágrima que um dia derramei por te querer Por te amar O que vai sentir A toda a diferença desse alguém que só te engana Vai aprender A viver e dar valor no amor De quem te ama De quem te ama Eu não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? E apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Que ilusão Tu vai encontrar E vai chorar E vai chorar Só te engana Só te engana Vai aprender A viver e dar valor no amor A viver e dar valor no amor De quem te ama Saúde Saúde papo Saúde papo O menino é gente boa, ele canta muito, ele é humilde. Tem que desejar pra ele todo o sucesso do mundo, que ele é um menino bom pra caramba. Deus abençoe vocês demais. Obrigado, gente, coração. Peraí que eu vou devolver o Jéssimo Moraes, onde eu peguei ele ali, uai. Calma aí. Fabiana, Fabiana. Lá de Anapos, Goiás. Você tá me dando muito trabalho hoje. Oi, Matheus. Oi. Obrigado, Jéssimo. Obrigado.